Quando tu me toca Sabes que eu fico toda louca Não me beija dessa forma, pai Não me agarra dessa forma Ela me diz que quero agora e eu deixo pra depois Porque eu não quero muito, só quero um momento a sós Não sei se é amor ou se é feitiço que ela pôs E amo tipo flor e parto o corpo tipo nós Sá digo como só lhe bato na parte de trás E ela desavergonhada me diz vai eu quero mais E ela só quer bem me comer, tamada sinais Mas lhe tiro o que tá debaixo da capa sem mostrar o as Quando assustei já foram mais de sete posições Sexo bruto pra eu cantar nas minhas composições A bater nesse rabo porque o ideal são colisões Minha professora então me encanta com essas tuas lições E ela maluca já sabe que eu nunca presto Lhe como não deixo o resto, bem dura mas eu molesto Puxei esse cabelo crespo, me soube e eu me manifesto Deixa eu tocar não, pra ver se gostas desse gesto Quando eu tomei, tocai sabes que eu fico toda Loca, não me beija dessa forma Me me agarra dessa forma Quando tu me tocai sabes que eu fico toda Loca, não me beija dessa forma Me me agarra dessa forma Sou como ela, me rebola, a bola ainda por cima Bem gostosa, essa dama não colabora Toda chica, tipo, entrapadora, então lhe exploro Me adora, não sou sefa, mas me adora Tem tatuagem das bandidas Me chama pra brincar escondidas Diz sempre que é uma despedida Mas dá pra ver que ela é uma fingida E só me diz que eu tô bem tesona Tô bem tesona Eu tô bem tesona E ela tá cansada mesmo assim não para Já se veio duas vezes, mas tá tipinado Ativo o mamão do ser velho, faço uma mamada Ela em baixo, eu em cima, toda misturado E ela pede pra parar Porque já tá transpirado E ela só pede ajudar Ganho que lhe acuda, porque eu tô animado Tô animado, tô animado Ou automata, porque eu tô animado Ou automata Esses estes, mas tem como sabe Quando aquelas com a cara Tô beijando meu corpo assim nada